O vidro do carro que estava estacionado foi quebrado por bandidos. E neste vídeo, um morador do bairro fala sobre uma das vezes que a casa foi invadida por ladrões. Olha a situação aí. Tem televisão, não tem televisão, não tem nada. Levada, televisão. Graças a Deus, graças a Deus foi pouca coisa. Olha a porta soldada. Os roubos são tão frequentes que é fácil encontrar quem já foi vítima mais de uma vez. Eu já fui assaltada duas vezes na rua. Outro dia eu cheguei do trabalho, meu portão estava arrombado. E eu tenho uma irmã também que tem duas crianças pequenas que ficam em casa. Eles arrombaram o portão com ela dentro de casa. E ela ouviu o barulho e saiu correndo para ver o que era e eles já estavam entrando. É como eles pensaram que não tinha ninguém, deram de cara com ela e saíram correndo, entraram no carro e foram embora. A gente sai com medo e às vezes você está indo até sem nem pensar no que vai acontecer. De repente a pessoa chega, no meu caso chegou, já desceu da moto, o garupa segurando o meu braço com revólver apontado para mim e pedindo celular, pedindo celular. E a gente não tem o que fazer, né? A gente entrega, eles montam na moto e vão embora, tranquilo. Os moradores falam que os ladrões são quase sempre menores de idade e não encontram muita dificuldade na hora de roubar. Às vezes a gente nem sabe se está armado, mas a gente não pode dar a cara a tapa, né? A minha vizinha chegou de moto e quando ela desceu da moto eles já chegaram de bicicleta pedindo a bolsa. E ela foi, jogou a chave da moto para dentro, eles deram empurrão nela, pegou a bolsa e saiu. E tem muito morador que tenta dificultar a vida do bandido, olha só, colocando com certina em cima dos muros, aumentando o muro. Também do lado de cá, nós vamos mostrar, olha só, aumentaram o muro aqui por causa da insegurança. Colocaram duas travas aqui no portão, aqui em cima e aqui embaixo, duas trancas a mais no portão, para também dificultar se alguém quiser arrombar o portão aqui. Quem mora é a Regiane e ela diz que até outras coisas ela faz aqui na casa para tentar alertar mais no caso da sua casa ser arrombada, né? Por exemplo, o quê? Coloco panelas nas portas, coloco prato por causa de empurrar a porta para me escutar, porque expurro o portão e você não escuta. Aqui está muito, muito difícil. E se eu chamo as polícias, as polícias não vêm. Fala, não pede o endereço, eles não pedem o endereço, fala, ah, que hora que foi? Não, não vai resolver não, não adianta nós ir não. Eles não vêm. Outra forma deles se ajudarem é criando grupos no WhatsApp para quando um sair, o outro olhar a casa. É assim que eles estão tentando se proteger. E sempre que a gente vê suspeito, a gente sempre se comunica no grupo e polícia aqui na rua a gente nem vê passando. E quando tem algum roubo que a gente chama a polícia, eles chegam, mas nem faz nada. Então... Eles pedem mais policiamento para o bairro. A gente precisa de um policiamento constante no nosso setor. O déficit de polícia aqui é grande e a gente precisa de policiamento na nossa região.